Aqui em Cuiabá, comerciantes e moradores do Jardim Industriário 2 sofrem nesse período chuvoso. Os alagamentos abrem buracos no asfalto da principal avenida do bairro. As águas chegam a invadir casas e até mesmo comércio. É o que você confere agora na reportagem de Antônio Carlos Silva. Vamos ver. Aqui em Cuiabá, no bairro Jardim Industriário 2, as ruas, pelo menos a maior parte delas, é pavimentada. Mas a gente começa a perceber um problema que o Agnaldo Gomes mostra no detalhe para a gente. Veja essa esquina aqui da avenida 30 com a rua 2. Tem um vestígio sobre o asfalto. É terra. Terra que a enxurrada trouxe. Porque os bueiros, as bocas de lobo, segundo moradores e comerciantes, estão entupidas. E elas só existem de um lado da avenida. Segundo os moradores, quando chove, aqui alaga tudo. Veja a situação aqui da rua, como é que está, olha. O buraco. O carro tem que estar desviando, olha. Veja só, essa borracharia, ela tem um... A entrada não é livre. Precisa ter uma barreira, porque o borracheiro vai contar para a gente aqui. Alex, por que existe essa barreira para entrar na sua borracharia? Que a água, quando ela vem, ela entra aqui na porta da frente, só na porta do fundo. Mesmo com essa barreira? Mesmo com essa barreira aqui. A água não respeita. A água passa direto para dentro. Entendeu? E aí, assim, até 19 anos, nós nessa luta aqui. O meu tem que ficar em cima de alguma coisa. Roda, carro, o calão a passar. O Alex vai mostrar para a gente o que ele fez aqui para tentar amenizar a situação. Já que a Avenida 30 aqui do Industriário 2 vive alagada no período chuvoso, Veja só, como a gente percebe que o líquido escorre aqui, olha. Para uma vala que foi feita ao lado da propriedade dele. Quem fez essa vala aqui, Alex? Que foi eu. Paguei uma hora de máquina para poder fazer aqui, para a água escoar aqui, porque não tinha para onde dar água aí. Aí ficava toda alagada a avenida e meu comércio ficava toda alagada. Aí eu paguei uma hora de máquina para fazer aqui, para poder a água descer e escoar aqui no terreno do Baldio. O outro problema que os alagamentos aqui na Avenida 30 do bairro Jardim Industriário 2, em Cuiabá, causam, eu vou pedir para o Aguinaldo Gomes mostrar no detalhe agora para você. Veja só, tem um, dois, três, vários e olha o tamanho desse buraco. Bem no meio da avenida. A gente está vendo um carro vindo lá e veja o que os motoristas são obrigados a fazerem. Eles estão na mão deles, mas para não cair no buraco, para não estragar o carro, veja só o que ele tem que fazer. Ele vai para a contramão. O outro é a mesma coisa. O vermelho vindo, vai na contramão, só que vem carro do outro lado, olha. Olha o risco de acidente. E isso é direto. A gente vê, inclusive, outro problema aqui. Além do buraco, olha a calçada. A lama que é jogada na calçada e com certeza nos estabelecimentos comerciais. Vamos falar com uma moradora aqui. Meire, esse problema é recente ou é antigo? É recente. É direto isso. É só chover e passa a cratera aí. Esse buraco enorme aí. Quando tem culto aqui, passa os carros aqui que jogam água lá dentro da igreja. Molha os fiéis. Molha os fiéis. Exatamente. O pessoal reclama muito. Reclama muito. Suja muito a igreja, demais com lama aqui. Olha como está a calçada, a situação da calçada. Lama pura. Pelo que eu vejo, aqui não tem uma boca de louco. Essa água escorrer. Entendeu? E essa água que é direto escorrendo. Obrigado aí pela entrevista. A gente vê aí, mais uma vez, o problema. E agora, a gente precisa ouvir as autoridades. Precisamos também ouvir a Prefeitura de Cuiabá. Saber o que pode ser feito para resolver esse problema aqui dos moradores do bairro Jardim Industriário 2, Avenida 30. Com apoio técnico de Moisés da Costa e imagens de Agnaldo Gomes, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT.